Seja bem-vindo ao canal Vutebolácio, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar e mais um pós-jogo do Dieguinho de CRB1 Vasco da Gama 1 E nós temos aí bastante coisa pra conversar, eu já começo coçando a cabeça, porque o recado não é legal não Só um feeling, com 30 minutos do primeiro tempo, e parecia que eu tinha pegado uma máquina do tempo Eu tava me sentindo em 2021, vendo o Vasco, começando a CRB, não ganhando, já perdendo de novo Com 30 minutos eu já tava estressado, e com aquela vontade de, não quero ver mais a merda desse jogo Quero esquecer que esse time existe, já tava nessa vibe aí já E antes de eu analisar o jogo aqui, deixa eu pontuar algumas coisas importantes Primeiro, o Vasco não pode dar uma de simba, como assim, Dieguinho, dar uma de simba? É o rio na cara do perigo, não dá Com esse elenco aí, pode subir por um milagre Agora, não dá pra confiar que esse time vai subir Ano passado, o Marcelo Cabo ficou até o mês de julho Foi naquela, vai, ganha, pata, perde Os dois primeiros jogos, ele perdeu um, empatou o outro, foi ganhar na terceira rodada Não, deu uma melhorada e aí ficava, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde Não, ó, o time é bom, o elenco é caro O mais caro da série B Esse time tem condição de render mais Tira aí o Marcelo Cabo Vamos trazer o Lisca aí, que o time tá precisando, é um chacoalhão Lisca tem veia no sangue O time vai, o time é bom E aí o Lisca começa E aquela tragédia toda Quando o Fernando Diniz vem, a vaca já tinha ido pro brejo Passaram dois jogos só Só dois jogos O Vasco já tem que tá no desespero de Olha, não dá pra confiar nesse time E agora, eu vou voltar naquela reflexão que eu fiz Há alguns dias atrás Esse problema dessa SAF que tá sendo discutido agora É justamente esse O trabalho do Zé Ricardo não dá liga O time dele ofensivamente é um cemitério Não tem ideia nenhuma O Vasco do meio pra frente é um cadáver É um defunto O time não produz nada Nada rigorosamente Nada É dependente de um jogador de 40 anos de idade Muita gente fala que não dá Já tá velho Mas é isso aí Gol do Vasco sai como? Uma bola metida pelo Zé Gabriel O Nenê domina na ponta da chuteira Levanta a cabeça rápido Enfia a bola lá à medida Entre o goleiro e o zagueiro Pro Ranier entrar de carrinho e fazer o gol De resto O Nenê participou pouco do jogo Mas é isso aí É um cara que quando você dá um pouco de espaço E o jogador se movimenta Ele consegue tirar esse coelho da cartola É o ideal? Não, não é o ideal O Vasco não pode ser dependente do Nenê Mas o time é tão cemitério É tão inoperante Do meio pra frente Que de vez em quando Um jogo ou outro O Nenê ainda atira um coelho da cartola E o pior Passou-se a primeira janela agora E o Vasco não identificou Que ele precisava de um time mais pesado Pra poder jogar a Série B O Vasco foi atrás de apostas Acho válido Falei isso no pré-jogo aqui Na galera que assistiu a live Não tem problema de trazer O Lucas Oliveira O Hélico O Zé Vitor Podem estar aqui Se destacarem um time pequeno Vem pra cá Você vai entrar devagarzinho Aí vamos ver se aqui você rende Mas o Vasco precisa de jogador Que chega, pega a camisa e joga E resolve o problema Não dá pra confiar no PEC PEC é mau jogador? Não é É um jogador pra estar no grupo Pra ser uma opção de banco Não dá pra confiar O Figueiredo já deu pra ver Que é bem melhor que o Nazário O teimoso do Zé Ricardo Ficava insistindo O Figueiredo pra mim Foi o melhor jogador do Vasco Quando teve em campo Ajudava na hora de marcar E era um cara que conseguia Levar a bola no fundo Conseguia fazer uma jogada ou outra Acabou saindo cansado No segundo tempo Tava sentindo um pouco a perna Mas o Zé Ricardo tirou Pra poder promover A entrada do Eric O Raniel Que muita gente começou a bater nele Porra, nos clássicos não jogou Porra, deu uma assumida A bola não chega, amigo Só chegou uma bola contra o Vila Nova Pimba O jogo agora chegou duas Uma ele fez E a outra O Nenê cruza uma bola Meia fraca Ele cabeceia O Diogo Silva faz a defesa Vai avaliar o que? O Raniel a bola não chega Pro cara A zaga dando o balão Ele se virando Abrindo Tentando fazer um pivô Eu até falei Quem assistiu minha transmissão aqui Eu falo Profissão difícil É ser centroavante do Vasco O Germancano Passava 90 minutos Correndo atrás De zagueiro Trombando E quando chegava Uma, duas bolas Ele fazia o gol Olha como o Cano Aparece muito mais No Fluminense O time toca a bola Tem triangulação Ele sai da área Vira uma bola E recebe várias bolas Tá aí Fazendo gol pra caramba Mas é um time que gira Funciona O Vasco já há anos É esse cemitério Cemitério E os jogadores que chegaram São apostas Pode ser que dê certo Mas são apostas E até a janela reabrir E a 777 assumir Se é que vai Já é julho, meu parceiro Julho Acabou as 19 rodadas Tem que contratar O cara chegar Regularizar Entrosar com o grupo E jogar Eu lá sei Como o Vasco Vai estar na 19ª rodada Da Série B Pode ser que Todas essas duas Primeiras rodadas Catastrofe O time não pode Pim, pim, pim Ganhar os próximos 15 jogos Futebol é maluco Mas não é a lógica E outra E agora Demite-se o Zé Ricardo Traz quem? Um treinador Com a vó da 777 Mas e aí Vai passar a proposta? Será que realmente Vai à frente? Aí não Mantenha o Zé Ricardo O trabalho não evolui Não dá liga Ah, a gente não pode Contar com o ovo No negócio da galinha A gente não sabe Se a SAF vai passar Vai trazer o que? Um treinador O Chamusca Um treinador nesse perfil Marcelo Cabo Um Rogênio Oliveira É esses caras Que a gente vai trazer Porque não sabe Se a SAF vai passar Por outro lado Sei lá A SAF que é um treinador Português Vai trazer um cara Pra ganhar um milhão E pouco Pra jogar na Série B Não conhece Tão menos a Série B Não é perigoso? Cara Eu tô muito preocupado Bicho Muito preocupado Que pelo menos Esse ano Não caia-se no conto Do ano passado Não Se tiver A gente tem como Render mais Vai render Vai render Troca o treinador aí Que vai render Não vai Não vai Não vai E falando do jogo aqui Não preciso me alongar muito não Primeiro tempo Até 10 minutos O Vasco não jogava Era o Série B Que tentava o jogo Achou um gol Numa participação Na minha opinião Do melhor jogador Do time do Série B No jogo Que foi o Raul Prata Segundo tempo Ele deu uma seguradinha maior Mas no primeiro tempo Só dava ele Pega a bola Vai por dentro Dá no camisa 8 O 8 dá no Maico Maico enfia nele Ele passa Mete no segundo pau E aí o camisa 7 Que jogou muito bem O Richard Faz o gol O CRB fez o gol Recuou E o Vasco foi tentar Sair um pouco mais pro jogo De maneira lenta Amorosa Zé Gabriel Quinteiro Conceição Aí todo mundo marcado Bum Bola quebrada no Raniel Pra brigar O time dos caras cortava Bola voltava pro time do CRB Quando não voltava Espirrava Voltava na zaga O time um cemitério O Nenê tentava alguma coisa Com o Peck Batia um cabeça os dois O Nenê Pô vai no fundo É cavada Na lateral É com força Ensinando o Peck A cruzar a bola Foi esse cemitério Com 19 o Nenê Bate uma falta na trave O Diogo Silva Toda trabalhada A bola bate na trave Volta Pega no peito do Conceição Vai pra fora Com 25 o Zé Gabriel Chuta do meio da rua Isola Com 39 37 Sai o gol O Zé Gabriel mete uma bola Nas costas do Raul Prata Que deu mole O Nenê domina Rápido Domina Com o bico da chuteira E já mete Raniel de carrinho Faz o gol O Vasco faz o gol E o CRB Opa Um a um Vou pra dentro de novo 45 48 49 Jogaram a do Raul Prata Ele mete a bola Pra uma pequena área A bola entre a pequena A grande área O cara vem chutando Isola Com 48 O Raul Prata de novo Dá no Fabinho Camisa 8 Chuta de fora Isola Com 49 O Maicon quase faz um golaço Pega a bola no bico Ali da grande área Finge que vai cruzar E mete uma rosca na bola Bola passa perto do ângulo Vira o segundo tempo O Vasco Quatro primeiros minutos Dá um entender que o time já empatou Vai pra cima agora Durou quatro minutos Passou esses quatro minutos O Yuri até tentou uma jogada ali Do Zé Gabriel bate um lateral Ele domina no peito E chuta Imprensado A bola passa por cima Acabou Daí foi uma jogada atrás da outra do CRB Teve bola na trave Teve defesa do Thiago Rodrigues Teve o Diabo a quatro Com seis O Anselmo Ramon Chuta uma bola De um passe do Maicon O Maicon pra fora O Maicon depois bate uma bola Uma pancada na entrada da área Passa perto do gol Com onze O Richard É Recebe uma bola no fundo O O Gabriel Dias Ele vai marcar o cara Com o braço assim O cara não ia cruzar a bola Não ia cruzar a bola Não era jogar as linhas de fundo O cara domina E balança pro mano Ele vai marcar o cara assim Com o braço pra trás Todo estabalhado Que você vai marcar alguém Com o braço pra trás Tu marca como? O cara finge que vai pro fundo Trava Ele passa igual O Japeri lotado E aí o cara escorrega Era só virar o pé E tirar do Thiago Ele dá uma escorregada Vem chutando meio de carrinho E aí o Thiago Rodrigues A bola bate nele Ele faz uma boa defesa E vai pra escanteio Com treze Bola na trave Um cruzamento Aí o Gabriel Dias Vai tentar cortar Quase faz contra A bola bate na trave E volta nele Ele dá um bico Pra ali de fundo E com oito minutos Antes do Gabriel Dias Quase fazer o gol contra Tem uma bola cruzada Ele dá um peixinho voador maluco Meio megalomaníaco Ele dá um peixinho assim Todo esquisito E fura A bola passa dele A sorte que o cara não acredita No erro dele E a bola passa também Se o cara fica só esperando Dava pra ele entrar Nas costas do Gabriel Dias E fazer o gol Com catorze O Anselmo Ramon Ia fazendo o gol O Anderson Conceição Se machuca nesse lance Pra poder cortar A jogada de novo Do Richard Ele vai no fundo Mete pra trás O Edmar Que foi uma tragédia Defensivamente Que o Prata Deitou e bordou Em cima dele Domina a bola Gira E aí o Anselmo Ramon Dá uma pancadinha Fazer o gol O Anderson Conceição Se estica A bola pega na coxa dele Vai pra escanteio E aí ele acaba Se machucando Meteor José Victor No lugar dele Aí depois desse abafa O Maicon sai E aí O time do CRB Dá uma arriada O Maicon que vinha Organizando as jogadas Ali no meio Com 17 Conceição Um cruzamento Do Nenê Cabeceia O Diogo Silva Faz um defesaço Que no Vasco Ele não fazia Com 18 Nenê bate Escanteio Conceição Cabeceia A bola vai por cima Quase cai dentro do gol E com 21 O Lucas Oliveira Recebe uma bola Do Nenê Ele vai meter Pro Raniel No meio Forte O Diogo Silva Coloca Desculpa Pra escanteio Com 27 Se tiver uma bola Com o Nenê Cruza O Raniel Cabeceia A bola não pega Muita força E o Diogo Silva Faz a defesa O Vasco Depois disso Acabou O CRB Até tentava Um pouco Mais o jogo Teve uma bola Aos 37 Uma falta Que quase sai o gol Uma falta Bem batida Que passou perto E com 46 O Wallace Chuta de fora O Vasco Pelo lado esquerdo Defensivo Era uma tragédia O Edmar Sobrecarregado Porque no primeiro tempo Quem jogava Pra aquele lado Era o Peck E o Peck Não tava dando conta E o Raul Prata Bem mais rápido Do que o Edmar E as jogadas Eram todas Em cima dele Tem um momento Que o Zé Ricardo Inverte o Figueiredo Com o Peck Pra o Figueiredo Ajudar ali na marcação E no segundo tempo Ele troca de novo Então o Edmar Foi muito mal Pra aquele lado esquerdo O time do Vasco Às vezes tentando Fazer uma saída Na linha de 3 Abriu Conceição O Quinteiro Ia pra direita Vinha por dentro O Conceição E abria na esquerda O Edmar Quando não Ficavam os dois zagueiros Aqui Os laterais Iam embora E o Zé Gabriel Vinha pegar a bola Aqui no meio E o Zé Gabriel Quase faz uma cagada No primeiro No segundo tempo Ele vai querer correr No meio de dois jogadores Tenta o passe No Raniel E aí alguém intercepta E gera o contra-ataque O Vasco quase Toma o gol Inclusive acho que É a jogada Que o Gabriel Dias Toma o traço E o cara bate Que o Thiago Rodrigues Faz uma bonita defesa Então o Quinteiro Teve um lance Que me deu vontade De esguelar ele Viu uma bola longa O Gabriel Dias Vai subir pra disputar Com o cara Na cabeça Perde E o Quinteiro Dorme Em vez dele fechar O meio da área Ele vem pro lado Ele vem pro lado Do Gabriel Dias E o Anselmo Ramon Entra sozinho O cara ganha Na cabeça Dá uma casquinha Pro meio E aí o Conceição Ajuda muito Porque o Anselmo Ramon Vai tentar arrastar O Conceição Corre atrás dele E atrapalha Ele chuta Meio atabalhoado E a bola passa Do lado da trave Ali O Vasco quase Toma o gol Então assim Meio campo do Vasco Frouxo Muito frouxo Você imagina De um time Com o Zé Gabriel E o Yuri Ter uma pegada forte Não tinha O time do Cerber Conseguia trocar Passos ali Pelo meio Principalmente No segundo tempo O Zé Gabriel Deu uma afogada E o time dos caras Conseguindo tocar Melhor a bola Ali pelo meio E uma coisa curiosa Você quando pensa No Yuri Pensa no cão de guarda O Zé Ricardo Inverteu Era o Yuri Lara Que saia pra construir E o Zé Gabriel Que ficava mais recuado Tanto é Que o Yuri Lara Quase faz um gol Num lateral batido Pelo Gabriel Dias Ou foi pelo Zé Gabriel E também Algumas vezes Era ele que chegava No ataque Não teve uma bola Que acho que foi o Figueiredo Se precipitou Foi dar por cima Ele vai no fundo Tenta cruzar O cara protege E fecha a porta Na cara dele E aí você não tinha Uma pegada melhor E não é A característica do Yuri Ser esse cara Mais Construtor E aí eu te pergunto Pra que Você tendo o Juninho No banco Vaz pressando Daquele cara Pra arrastar Pra criar O CRB Jogando no contra-ataque O CRB Não tava em cima Do Vasco Pra você ter ali Dois volantes Pegador Fechando a área Fechadinho Não Era o Vasco Que tentava um pouco Mais o jogo O CRB dava a bola Pro Vasco E jogava no erro Do Vasco E aí eu não conseguia Trotando Trotando Esse cara machucou Será que teve uma dividida Alguma coisa Ele voltava morto E aí o Vasco De novo Jogaram em cima Do Edmar Porque o pé Que já tinha saído O Lucas Oliveira Não recompõe O Eric O jogamento dele É horroroso Mas ele é o cara Entre ele e o Everton Que o Everton Passa também Eu prefiro ele É mais alto É mais forte E é um pouco Mais jogado Mas Não é um lateral Que eu consigo confiar Também não Sinceramente Eu tô entre a cruz E a espada Não sei se A proposta da 7-7 Vai mesmo passar Ou não Se não passar O Vasco Tem que contratar Um técnico Que ele tenha A condição de pagar Por outro lado Como é que você Contrata um treinador Novo nessa situação E Fazer ovo Sem omelete Também é complicado Ano passado O Vasco Teve 3 técnicos Na série B E o problema maior Era o elenco Então sinceramente Tô preocupado O próximo jogo É contra a Chapecoense Lá na Arena Condá Eles ganharam Do Grêmio Fora de casa Estão no G4 Com o fronto direto Tanto por camisa Que a gente sabe Que a Chape Vai brigar O campeonato todo Como também Exatamente nesse momento Na tabela Porque a Chape Já tá No G4 Se o Vasco Ganha hoje Parece que eu tô Em 2021 O Vasco Tava no G4 Teve a oportunidade De ganhar Não ganhou Rodela que vem Não se sabe Porque ele ganhando No máximo Chega a 5 pontos Nessa brincadeira O Bahia Já abriu 6 pontos E hoje tá A 4 pontos Do Vasco Lembrando Que Número de vitória É critério pra desempate Time que empata muito Na hora Quando empata Número de ponto Perde Perde colocação Enfim galera Essa é minha análise Hoje aí De CRB1 Vasco 1 Não dá pra confiar No time do jeito Que tá A janela Já fechou E agora Palácio Vai baixar O Messi Negra Ele vai resolver Todos os nossos problemas Jogador que jogou 29 minutos Na temporada Veio pro Vasco Um pouquinho Em cima do peso E tá agora Fazendo um trabalho De recondicionamento Muito complicado Quero nem pensar muito Não pra mim Não ter um treco Não tem um treco